Mas fala, nerds! Beleza? É o seguinte, eis que está aqui o campeão da enquete, com quase 70% dos votos. Enquete esta que eu fiz lá na aba de comunidades aqui do YouTube. Então, primeira coisa, muito obrigado a todos que participaram. Então, já que a gente tem um campeão, vamos mostrar aqui em vídeo Tomb Raider Archives, os quatro volumes. Mas, antes da gente começar esse videozinho, tenho que pedir aí pra você que ainda não é inscrito do canal. Claro, se inscreva no canal, tem muita gente nova chegando aí. Eu realmente estou surpreso que a gente está subindo rápido. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram recentemente aqui no canal. Então, se inscreva, deixe seu like, curte esse videozinho, comentários, claro, sempre aqui embaixo. Me siga no Instagram, que está aqui na descrição, e bora pro vídeo! É isso, nerds! Então, eis aqui Larinha Croft, queridinha de muitos, que quando vem essa personagem sente aquela boa e velha nostalgia. Isso é a verdade e foi exatamente o que me motivou a adquirir esses materiais. Então, na verdade, a minha opinião e o que temos aqui de conteúdo, porque é muita coisa. Vamos, então, desbravar essas edições aqui, que eu tenho certeza que ninguém que está aí no YouTube Brasil mostrou até então. Aqui do meu lado pra acompanhar estão as bolachinhas, os descansos de copo da loja Space Nerd, que são produtos personalizados muito legais. Vocês sabem que eu adoro dinossauros, né? Então, está aqui pra ilustrar e acrescentar ao cenário do videozinho. Bom, esse aqui é o volume 1 de 4, tá? Da série Archives pela Dark Horse. Aqui vocês estão vendo essa capa belíssima de um cara que eu gosto demais, que é o Andy Park. Ele desenha muito e aqui ele é bastante presente, pelo menos ali até meados do volume 2, certo? Então, vamos mostrar aqui com mais detalhes essa capa que eu acho incrível. E, aliás, as capas desses materiais aqui são espetaculares. Aqui a lombada que também não perde nada, que acaba sendo bastante bonita. Dark Horse. É um material gigantesco. Então, tem o tamanho das edições Library da Dark Horse. Então, são edições expressivamente gigantescas, com aproximadamente 500, 600 páginas cada volume. Temos essa guarda belíssima. De longe, disparado, o melhor artista envolvido nesse trabalho aqui, desenhista, né? Eu quero dizer, é o Andy Park, tá? As capas do cara, assim, tudo é muito bonito. Então, assim, é impressionante mesmo que esse cara desenhou aqui com a Lara Croft. E, pra começar, Dan Jurgens, né? Que é um puta roteirista foda, anos 80, anos 90, ali no Superman. É um cara que eu gosto e respeito bastante e faz uma Lara Croft muito linda. Uma beleza incrível, uma sensualidade incrível. Cara, o cara manja realmente dos desenhos. Então, meu amigo, isso aqui, além de trazer aquela nostalgia, né? Você fica mesmo preso à história pela arte que é fantástica. Bom, esse, então, é o volume 1. E, na verdade, é um volume que eu achei até interessante, tá? E, de certa forma, me motivou a continuar a leitura. Atualmente, é um material que está bastante difícil de achar. E, quando se acha, está muito caro. Inclusive, eu estou vendendo essa coleção minha, tá? Sim, estou vendendo pelo próprio Shopee, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se eu não me engano, tem algumas pessoas aí que têm desconto de 40 reais no frete. Então, muitas vezes, até mesmo sai de graça. Então, esse material está disponível aí pra venda, se alguém quiser comprar. Porque eu tenho que fazer outras coisas aqui na coleção, no meu trabalho, né? Que agora eu trabalho com fotografia, com vídeo. Então, é uma forma de investir em outras coisas. Se você tem interesse nesse material, entre em contato lá pelo Instagram. Olha que massa esse T-Rex. Que a gente troca uma ideia, tá? Ou, de qualquer jeito, o link do Shopee está aí na descrição do vídeo pra vocês. Bom, como eu falei, esse volume 1, na verdade, é bem interessante. O roteiro do Dan Jurgens é legal e acaba trazendo algumas reviravoltas que, no final da história, sinceramente, trazem um bom compilado de histórias divertidas que tem uma arte realmente fantástica. A arte do Andy Park, junto com o roteiro do Jurgens, somam bastante a personagem. O volume 2, que a gente vai falar daqui a pouquinho, também tem artistas muito bons envolvidos. Por exemplo, aqui ainda no volume 1, tem o Billy Tan, que é um cara que desenha bastante, né? Mas, pra mim, disparado, favorito mesmo, aqui da arte da Lara Croft e de Tomb Raider Archives, é o Andy Park. Que, inclusive, faz inúmeras capas. E falando em capas, nós sempre temos uma galeria de capas bem recheada, com artes realmente estupendas. Bom, vou mostrar todas, mas só pra dar um gostinho aí pra vocês. Capas do Billy Tan. Capas do Andy Park. Como eu falei, é a melhor Lara Croft pra mim, não tenho dúvidas. E podem, com certeza, esperar muitas e muitas capas aqui nos extras desses materiais. O volume 2 ainda mantém um nível grandioso aqui de arte e de histórias divertidas. A lombada é praticamente a mesma. Aqui é a quarta capa. E esse aqui é o maior volume em número de páginas, tá? A edição é bastante parruda. Colocando aqui lado a lado com o volume 1, ó. Dá uma diferença bem grande. E pra mim, o primeiro volume, junto do segundo volume, são as melhores coisas, tanto em arte, quanto em histórias. Até aqui, eu fiquei bastante ligado, assim, nas histórias e tal. Até porque a arte consegue se destacar muito. Vocês mesmos estão vendo aqui. Agora, assim, em nível de profundidade das histórias, pode não ser lá essas coisas. Mas mesmo assim, sinceramente, pelo menos aqui nos dois primeiros volumes, que contam realmente com a cronologia dos eventos, que tem uma ligação, é bastante legal. Então, vamos passar aqui mais algumas páginas pra vocês verem a arte do Andy Park. Temos o Randy Green também, que tem uma arte boa, que eu acho que combina com a personagem. Da mesma forma, aqui mais pra frente, nós temos artes não tão boas assim, e artes que também, de fato, não combinam nem um pouco com a personagem. Então, assim, deixa bastante a desejar. Mas eu acho interessante porque o pessoal realmente gosta bastante dessa fase aqui, que é uma fase que se tornou muito procurada e muito querida pelos fãs da Lara Croft. Vamos aqui, mais uma vez, para os extras. Capas, capa legal essa aqui, né? Baseada na personagem do jogo, né? As capas realmente bem chamativas, assim, com certeza chamam bastante a atenção. E aqui nós vamos para os volumes 3 e volumes 4, mas é onde eu acho que realmente cai bastante a qualidade. Tanto do roteiro, quanto da arte, já é uma coisa que eu já fui lendo e já fui, sinceramente, desanimando, né? Não gosto da arte aqui. E no volume 4 piora bastante, assim. Realmente, olha só. É, sinceramente, para mim, sair do Andy Park para entrar aqui com esses outros artistas, né? Alguns personagens dos primeiros volumes voltam aqui, que acabam fazendo aquela volta surpresa, né? Alguns personagens a gente achou que estava morto, de repente os caras voltam. E os primeiros volumes são legais mesmo, porque vão explorar a questão da infância da Lara, da família da Lara. E são coisas que, para mim, acabam se perdendo ao longo dos volumes seguintes, né? Acabam que são histórias que não têm um certo apego cronológico com o que estava rolando antes. E acabam mesmo sendo séries fechadas, sei lá, de talvez 4 números, 6 números, e que não têm exatamente uma ligação com tudo que rolou ali no começo dessas histórias. Esse, para mim, além da questão da arte em si, são os pontos que acabam enfraquecendo bastante a qualidade dessas histórias aqui, que, como eu falei, para mim, já não é a mesma depois do volume 2. Eu tive bastante dificuldade de seguir com as leituras dos volumes 3 e 4, mas eu tentei, tá? Sinceramente, tentei. Mas o volume 4 aqui, eu cheguei num ponto que eu falei assim, cara, não dá para eu continuar lendo isso aqui. Eu não gostei de muita coisa. Apesar do Dan Jurgens voltar aqui a algumas histórias, para mim, as artes acabam não ficando tão legais quanto anteriormente. Então, honestamente, dá uma broxada braba aqui nessas histórias, viu? Porque estava um nível muito alto, um nível muito bom, e depois, para mim, cai bastante. Olha, eu simplesmente não gosto desse estilo artístico, principalmente baseado no que a gente tinha antes, né? Vale a pena, de repente, para você que é muito fã de Tomb Raider ou, sei lá, quer ter umas edições muito bonitas na estante, com umas capas muito bonitas, muito chamatizas, porque esses quatro volumes aqui juntos, cara, vão ser uma coisa que, com certeza, as pessoas vão ver de longe e, com certeza, vão falar caralho, Tomb Raider, caralho, Lara Croft. E é isso mesmo. Talvez vocês não estejam achando a arte tão ruim assim, mas eu, sinceramente, acho que caiu bastante a qualidade. Então, eu aqui, o haterzinho, não curti os últimos dois volumes da série, o que eu achei uma pena, uma vez que foi bem difícil achar essas edições, tanto que o volume 1, sem sacanagem, sem brincadeira, quando eu comecei a comprar essa série, ela já estava começando a ficar bastante difícil de encontrar, e o volume 1 eu tive que importar. Então, foi uma jornada mesmo para conseguir esse material, e agora eu estou vendendo por um preço que eu acho bastante justo, mediante as circunstâncias, que hoje eu preciso me desfazer desses volumes. Aqui nós temos umas histórias com a arte mais fotorrealista, e essa arte, sim, acaba se tornando bem legal. Eu gosto bastante desse realismo trazido para as páginas dos quadrinhos, fica bem bonito, olha só. Então, usaram uma atriz bastante bonita aqui para fazer. Se essa qualidade aqui se mantivesse ao longo dos volumes 3 e 4, eu com certeza acho que não estaria reclamando de nada acerca dessas edições aqui. E chegamos no fim dessa edição com as artes das capas, Adam Hughes, que faz essa capa que é fantástica, tá? Aliás, o Adam Hughes faz várias capas aqui para a Larinha Croft. E é isso, nerds. Esse foi o videozinho, né? Como eu falei, eu acho que ninguém aqui no Brasil fez um vídeo específico dessas edições de Tomb Raider. E para vocês que leram esse material na íntegra, claro, deixem os seus comentários aí embaixo, se inscreva no canal, deixe seu like se curtiu o vídeo. E bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo videozinho, nerds. Valeu!